Olá pessoal, bora resolver mais uma prova feita pela Unesp, só que em 2018, apesar da prova ser de 2018, te ajuda bastante nos estudos. E essa prova foi uma sugestão do Claudio Caetano. Claudio, muito obrigado por essa prova, aliás, por todo o material que você me envia, tem ajudado bastante a produzir as aulas e todo o conteúdo aqui no Matemadicas. Aliás, as pessoas que me ajudam bastante enviando material. Muito legal, agradeço muito. E Claudio, aí vai a resolução dessa prova de contador, como você me pediu, tá? Muito obrigado mais uma vez. Então bora pra primeira questão dessa prova. O enunciado dela, você já sabe, tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que tem muito conteúdo legal. Eu vou deixar essa questão na tela, não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma postagem, nenhum vídeo, nenhuma resolução de prova. E tem muita coisa legal chegando aqui no Matemadicas. Inscreva-se, assim você não perde. E também compartilhe pros amigos pra eles aprenderem matemática e raciocínio lógico bem facinho, bem tranquilo, sem correria, de uma vez por todas. Beleza? Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução aqui comigo. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Então vamos com calma no enunciado que a primeira questão já veio um pouquinho confusa, mas nada do que uma interpretação não resolva. Então vamos lá. No mês de julho, 1.541 candidatos a um cargo fizeram inscrição em um concurso público. Sabendo-se que esse número é 15% maior em relação ao número de candidatos que efetuaram sua inscrição no mês imediatamente anterior, somando-se o número de inscritos para esse cargo, nesses dois meses tem-se. Então vamos com calma, vamos anotar os dados. Primeiro, ele deu que em julho foram inscritos 1.541 candidatos. E ele falou que nesse número de 1.541 é maior do que o mês imediatamente anterior. Então maio, julho. Quanto maior esse cara aqui, ele é 15% maior. Então a gente tem 100% daqui, que é desse cara de maio, que a gente vai chamar de M, que é maio. Então tinha essa quantidade de maio. A gente não sabe quanto que é. Mas em porcentagem, essa daqui é quanto maior do que maio. Se maio for 100%, quer dizer que em julho foi 100% mais 15% num total de 115%. E é esse raciocínio. Daqui a gente já vai tirar a resposta, certo? Então, continuando, vamos ver o que ele quer. Somando-se o número de inscritos para esse cargo nesses dois meses. Então ele quer o número de maio de candidatos mais julho. Bom, julho a gente já tem, que é 1.541. Então tem que descobrir maio para a gente chegar na resposta. Se você se perde nesse raciocínio com porcentagem, dá uma olhada que tem um curso de matemática que vai te ajudar bastante, principalmente nessa parte de porcentagem. Tenho certeza que vai tirar bastante dúvida. Clica nessa letra aí ou é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Então já dá para a gente resolver e vamos tirar o valor de maio aqui, porque se a gente descobrir maio é só somar com julho. E ele falou que esses 1.541 candidatos é 15% maior em relação ao mês imediatamente anterior. Então quer dizer que se a gente pegar 115% de maio, que a gente não tem, 115% de maio, vai dar esses 1.541. Você achou que eu ia resolver por regra de 3, mas lembre-se, porcentagem, quando a gente mistura com regra de 3, pode dar muito errado e você se enroscar nas alternativas e questões. Então a ideia é assim, o mês imediatamente anterior é maio. Se a gente acrescentar 15%, esse 115 aqui, ele vem disso aqui, 100% mais 15% e fica 115% de maio. Então se a gente acrescentar 15% em maio, vai ficar 1.541. Daqui já vai tirar a resposta. Agora é só resolver isso aqui, a equação do primeiro grau. Então toda porcentagem é uma fração, 115 sobre 100, vezes m, igual a 1.541. Vai ficar 115m sobre 100, igual a 1.541. Multiplica em cruz. 115 vezes 1 vai dar 115, que é desse cara. 100 vezes 1.541 vai dar 154.100. 154.100. Passando esse 115 dividinho para dividir, que está multiplicando, 154.100 dividido por 115. Dá até medo de fazer essa conta, mas não tenha medo. No curso tem essas continhas aqui, principalmente dividir, multiplicar, tudo isso. E inclusive contas com vírgula. Dá uma olhada se você tem dificuldade, eu volto a falar, porque é importante para você aprender a base de matemática. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar no valor de 1.340. Pronto. Encontramos que em maio tem 1.340 candidatos. Mas então a gente quer o quê? Maio mais julho. Então 1.340 candidatos mais os 1.541 de julho dá um total de 2.881 candidatos. E isso está na alternativa B. Certo? Para você que ficou perdido nesse 115 agora, com o resultado de que maio são 1.340, então maio são 1.340 candidatos, dá uma lida no enunciado para você entender. Em julho foram inscritos 1.541, o que corresponde a 15% maior do mês imediatamente anterior. Ou seja, tinha 1.340, se a gente pegar 15% desses 1.340 e acrescentar nele, vai dar 1.541. Foi isso que o enunciado deu, e aí a gente resolveu a questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha que ajuda bastante, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Tchau! Tchau! Tchau!